Ao invés do campo, a cidade. Na missa do vaqueiro do município de Floresta, no sertão de Pernambuco, a Caatinga deu lugar às ruas, e elas foram tomadas de fé e cultura. Todo último domingo do ano é dedicado a eles, os heróis da Caatinga. E as heroínas também. Numa tradição tida como de cabra machos, mulheres têm conquistado espaço. Foi numa festa de vaquejada que Poliana se apaixonou. Ela segue pelos seus familiares, principalmente porque o meu marido era vaqueiro. Eu antes não andava muito a cavalo, a profissão era mais que eu revaqueijava, porque era totalmente diferente dessa. E hoje, hoje eu não deixo a profissão por nada. Por aqui, a cultura vaqueira é coisa de berço. Raquel é da família Jardim. Todos os anos, ela e os parentes marcam presença. O vaqueiro é um legado da nossa família e dá valor à nossa terra. E a nossa tradição e aos nossos descendentes. É muito importante a gente manter as tradições que vêm do meu pai, do meu avô. Eu tenho três irmãos, todos aqui. Tenho quatro filhos também aqui. Todas as missas vêm, a gente vem com os nossos coros que a gente usava no tempinho de rapaz na fazenda do meu pai. Nós somos a família que desde a primeira missa de vaqueiro a gente está presente. Então não poderia fazer ser diferente. Tem que vir e tem que acompanhar eles. Em meio a seca, o clamor de quem lida com o campo e com os animais é por chuva. Chuva, benção, tudo é bom para todo o florestal. Pedir a Deus que chuva aqui no Nordeste, aqui no Setandês, precisa de chuva. O que mais nós pede é chuva a Deus, saúde, sossego, para nós lutar com os nossos animais, que nós sobrevivem dos animais do Criatório, né? E a gente, sem chuva, nós não estamos nada e nem podemos ter nada na vida, né? Há 61 anos, a missa do vaqueiro daqui de Floresta faz parte das homenagens ao padroeiro do ensino, do Senhor Bom Jesus Rafa Lopes. Elas são os ricos de uma celebração realizada em uma igreja. A tradição acaba de completar 61 anos. Tão grande a garra dos homenageados é o desfile a cavalo, uma procissão que encanta moradores e turistas. Eu estou muito emocionada, é incrível. E por mais que eu tente descrever, é só vindo para cá viver isso aqui. Incrível, incrível, incrível. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Sou vaqueiro, sou homem da terra. Sou gente, me dê! Glória a Deus nas alturas. Legenda Adriana Zanotto